Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma enciclopédia de lindas bandezas, totalmente artesanais. Então assista este vídeo aí até o final, nos ajudando com sua presença, tá bom? Fazendo comentário, qual é a bandeja que você gostou mais, tá bom? Faça as três coisas, pessoal. Curta, comente, compartilhe, tá bom? Para ajudar o nosso canal, tá bom? Quando você dá o like, o like ajuda o vídeo a crescer, pessoal. Ajuda o vídeo a ter relevância, tá bom? E nos ajuda aí, tá bom? E não esqueça, pessoal, você que assiste os nossos vídeos, mas não é inscrito ainda, não custa nada para você. Inscreva-se no canal, tá bom? E compartilhe o vídeo assim que ele acabar, porque eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu vou deixar vocês assistindo este show de artesanato, com essa bela música. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.